Música Eu sofri de perto aquele martírio, senti na pele, não porque ele não era meu sangue, mas eu sou humana e amo os meus semelhantes. E ele não merecia aquilo. O Manuel falando que nasceu com defeito, e realmente o lado da cabeça dele era mole. Eu vi quando ele nasceu e foi em consequência disso. O sofrimento dessa família foi em consequência disso que meu cunhado se degenerou, porque ele não teve forças para resistir à dor. Entendeu? E eu sei contar histórias por menores. No dia 6 de agosto, eles invadiram a casa do meu sogro, da minha sogra. Eles levaram até um álbum de fotografias. Eles deixaram a minha sogra desmaiada dentro de casa. Os vizinhos que a cuidaram, porque nós morávamos numa fazenda de pé, lá no Campestre. Então, quando o meu esposo veio, eu vim também com ele. Deixamos os trabalhadores lá na roça. O moço estava na mesa tomando café. Quando eles chegaram, puxaram ele como quem puxa um pedaço de outra coisa. Arrastando e levaram para ele dizer onde estava o Padre Epaminodas e o que que Epaminodas era. Epaminodas era um homem de contrapesa e medida, como se diz. Um homem humano. Ele gostava das pessoas mais necessitadas. Ele trabalhava para arranjar remédio. Até em Cuba ele pediu remédio para tratar de rancenias aqui em Porto Franco. Ele trazia livros para cuidar da educação dos adultos, que naquela época ele nem falava nisso. O alfabetismo era bem maior do que agora, né? Ele dividia o pouco que ele tinha no bolso por essa periferia de Porto Franco, para as pessoas mais necessitadas. Ele ia para os enterros de qualquer um. Quanto mais pobre a pessoa, mais ele dava força. Ele era humano. Ele era honesto. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem de opinião. Ele era um herói. Ele foi. Ele era, não. Ele foi e será para mim, como nora dele, porque o meu esposo já morreu, mas ele continua sendo meu sogro, que eu sofri muito quando vi o meu esposo receber aquele envelope apenas com a cópia do atestado de óbito. A cópia. Não foi original. Uma cópia. Meu esposo chegou na minha casa. Essas meninas aqui... Eu já tinha três grandinhos. Aquele ali não tinha nenhum ano. O Cróvel Fino. E eles correram, papai, papai, que é assim que eles faziam. Eu olhei na cara dele e conheci direitinho o rosto dele, que não era o Cróvel. E já li tudo sabendo de tudo. Ele colocou a pastinha em cima de uma mesa e correu para o quintal. Não deu nem confiança aos filhos, porque ele tinha o maior xodó com esses filhos. E eu, de curiosa, abri aquela bolsa, peguei e li. A minha sogra morava com ele na época. Estava na casa do meu irmão dela, assim, um pouquinho afastada. Eu disse, agora, o que é que eu vou fazer? Eu já sabia o que tinha acontecido, porque ele e eu sabiam que estavam chorando longe, por cima. E eu fui à casa do... Fiz um chá. Aí eu cheguei lá e disse, Dona Elza, que era a esposa do... A cunhada da minha sogra. Vamos tomar esse chá. Eu fiz agora chá. Então, vamos trazer aqui para nós. Aí veio para minha sogra, veio para ela e tal. Aí ela disse, Minha filha, o Cróvel ainda não chegou. Eu disse, chegou, Madri. Ele chegou. E... E... É porque aconteceu isso. Aí eu fui lá e abri o jogo. Ela desmaiou. Tá? E aí a gente cuidou com remédio, com os calda-pé, que a gente chama, né? Com água quente e tal, e tal, e tal. Ela levantou. E... Eu fui lutar com dois. Doente. Meu esposo, ele perdeu 10 quilos em um mês. Sem exagero nenhum. Ele furava, assim, o cinto, porque ele não abarcava o cinto. Ele sentava na mesa, mexia a comida e olhava para mim com os olhos cheios de lágrimas e dizia assim, esses governos malpratam a gente demais. E levantava dali. Muitas vezes, não foi só uma, ele assoviava, ele era bom para cantar, nunca mais eu ouvi o Cróvel cantar uma música. ele gostava de festa, ele não foi mais da festa. Quando falava no pai dele, ele tirava o assunto. Eu sei porque eu vivi assim, passo a passo com essa vida. E eles levaram o meu sogro para a Imperatriz, disseram para o Nandinha, o Epa Minanda, né? E o meu esposo, para eles e o meu esposo, e no outro dia para ver o pai. Eles não deixaram ver. Não deixaram mais ver. Não sei se eu posso falar, mas eu acho que sim. um senhor, o senhor Ney Milhomim, o senhor Ney Milhomim, ele já faleceu, o senhor Ney Milhomim disse para mim que o exército, disse para meu sogro, se ele fosse a uma rede social e dissesse que não era comunista, ele seria solto. E ele disse para eles, eu sou comunista, mas nunca matei, nunca roubei, nunca defraudei uma família ali, nunca deixei uma mulher viúva e nem um filho sem pai. E vocês não são e fazem tudo isso. E eles tocaram a parede do choque e ele caiu lá. Então, isso foi, o senhor Ney me contou essa história desse jeito, né? Eles fizeram uma fila de homens para bater no meu sogro. Quando eles batiam devagar, com pouca pancada, eles me tinham um tapa na pessoa para eu saber como é que era para bater, né? Daqui da região, só um, João Ciro Gomes, disse, vocês me perdoem, mas eu posso apanhar também, mas nesse homem não bate. Eu conheço esse homem, ele é um cidadão, ele não merece isso que está acontecendo. bom, meu sogro não era subversivo como ele chamava, que depois meus filhos, meus sobrinhos, que são como filhos para mim, esses aqui, como ele disse, foi criado muito junto comigo, eles sofreram muito, como é que é, discriminação. é o Puling agora, né? Que foram, que o, a voz deles era subversivo, que o Crono também podia ser subversivo, né? Só que, o meu sogro falava para mim as coisas, mas não falava para o meu esposo. A gente ia no quinto, ele tinha uma rocinha aqui perto, uma vez nós comemos, cortar banana. e ele disse para mim, minha filha, ele não me chamava pelo nome, era minha filha, porque ele era um pai, ele era um sogro, tanto comigo, como com a mãe desses meninos. Era minha filha, ele me tratava assim. Minha filha, você acha justo uma pessoa trabalhar o dia inteiro com as mãos escaladas e ganhar um pedacinho de dinheiro que não dá nem para comprar um almoço e um que não faz nada ganhar um absurdo de dinheiro. Será justo? É para isso que eu trabalho. É para a igualdade. Já que não iguale, bem certinho, mas pelo menos melhore a vida dos pobres. Eu sou pobre, sei quanto custa a vida de um pobre. E tem gente ainda mais pobre do que eu. E eu achei ele certo. Eu nunca assisti em nenhuma reunião que ele fizesse, nenhum dos filhos, nunca assistiram. Mas eu sei que ele fazia reunião porque ele me dizia que tinha essa sociedade, ele chamava uma organização e realmente era uma organização. Eles não eram do mal. Nenhum deles era do mal. Eles queriam, era do mal para o governo, porque o governo só pensa em volta do umbigo. Os áudios que estão lá no alto só pensam neles. Não olham porque nunca sofreram. o que sofre o pobre. Uma pessoa necessitada sem emprego, sem dinheiro, sem nada. Ficou a casa cheia de filhos. Eu sei porque eu moro, morei muito no interiorzão, e aqui na cidade do interior e conheço isso de perto. E ele também conhece. E não tem nada aqui de nada de nada de que fale e para a meninas porque ele não era patriarca de governo. Ele não era politiqueiro. Ele era político, mas uma política decente, uma política de proteção, uma política honrada. não era essa politicagem que tem por aí, não. Ele era político assim. Ele fazia parte de um partido, mas a fim de que ajudasse as pessoas na necessidade. Então, por isso, os políticos não davam valor a ele. Porque ele não adulava ninguém. Vamos falar na minha linguagem do sertanejo. Ele não adulava ninguém, não bajulava ninguém. Só tem uma coisa que ele era um homem de opinião. Se ele te dissesse assim, isso aqui é pedra, tu podia tirar a lapinha aqui da mesa, mas ele estava dizendo que era pedra e era pedra bem. Para ele, não mudava nada. Ele era assim. Inteligente em grande escala. Eu via, porque eu frequentava muito a casa dele. Foram 12 anos que eu compreendia com ele. É muito idio, né? E a casa dele era assim de jovem quando queriam fazer uma prova. Quando tinha um trabalho naquele tempo era em Tocantinópolis, o colégio, era o colégio na Oriônia. Aqueles trabalhos mais pesados, assim, na cabeça, eles iam levar tanto para meu sogro. Inclusive, nós temos uma carta de um rapaz daqui que era conhecido dele, elogiando que ele sabia muito. Ele foi uma pessoa que estudou e aprendeu. Então, era isso que o povo não gostava de ataminando-se. Porque ele não adulava ninguém. Ele não gostava da classe alta, vamos falar. Ele não andava atrás da classe alta. Por isso que ele morreu. Porque ele andava atrás das pessoas que precisavam do apoio dele. Era por isso, foi por isso que ele morreu. Não é porque ele fosse comunista, não é porque ele fosse subversivo, como ele chamava. É porque ele não adulava ninguém. e é por isso que não tem nenhum sinal aqui de epaminondas. Tem sinal aqui de várias outras pessoas que eu não quero nem citar o nome, esqueci se eu posso citar. De gente que nunca nem pisou aqui, tem nome de rua. Entendeu? Tem nome de rua. Por exemplo, e do epaminondas não tem nenhum pedaço de meio-fio dito assim de epaminondas. Por quê? Porque ele não adulava os políticos. Ele era altamente independente. E as pessoas que gostavam dele, que era só gente também pobre que faziam as reuniões, e que eles diziam que a rota grande iria passar por dentro da menor. porque eles achavam que vão crescer e conquistar uma melhora para os pobres. Então, isso era o ditado da rota menor, a rota maior passar por dentro da menor. Entendeu? E os filhos ficaram traumatizados. Essa aqui ficou com trauma e hoje ela se emociona porque muitas vezes as crianças a gente olha e nem entende o que passa na cabeça daquela criança. Mas as coisas que a gente mais tem, o que mais tem o nítido na minha mente é aquilo quando eu era criança. o que passou ontem, talvez hoje não me lembre mais, mas o que passou quando eu tinha três, quatro anos, está tudo aqui. Eu recitava, eu cantava, de tudo isso eu sei ainda. Então, é o que tem na cabeça dessa aqui. Porque o pai se degenerou na cachaça, pela morte do pai, porque cada um deu uma maneira de reagir, de agir, a reação dele foi essa. Bebida, bebida que sofreu toda a família por isso, a família sofria mais. O meu esposo era de não trabalhar, ele não tinha como trabalhar no serviço que ele gostava de fazer, ele ficou parado por vários meses, ele ia, porque ele fazia negócio, ele tinha fazenda, ele mexia com tudo, ele ia fazer um negócio por aí, não voltava sem fazer nada. Então, eu sofri isso, porque eu sofri também com minha sogra, vendo ela definhar, já velhinha, naquela época ela não era tão velhinha, mas já era bem madura, porque ela era de 1915, aquilo foi em 71, ela já tinha um dois janeirinho, sem contar que ela era diabética, ela tinha várias doenças, reumatismo, tudo assim, e eu cuidava dela, como cuidei até a hora da morte, tá, e era minha mãe, tinha dia que eu trocava e chamava ela de mãe, eu dizia, mãe, isso assim, assim, então eles foram meus pais também, eu sofro, quem sofre, foram meus pais, e que eu cuidei com muito amor, e quando eu ia a um velório, anos, não foi isso de onde, no começo não, quando eu ia a um velório, eu sempre sentia aquilo lá dentro, dizia assim, poxa, meu sogro não teve o direito dos filhos velarem de noras e sobrinhos e netos e etc, né, morreu lá de quem sabe como, não sabe nem como, eu quero te falar uma coisa que eu não sei se fosse, a minha bisneta, ou minha neta era bisneta, minha netinha está ali e ela viu aquelas fotos assim, com os braços e as pernas amarradas e ela disse assim para mim, disse, vó, eu acho que eles não mataram meu avô, eu biso, eu disse, o caro vivo, ela disse isso para mim, lá, eu deitando na rede e ela mostrando para mim um outro celular zanel, que a Sarah era lá, né, então, isso tudo fica na cabeça das pessoas, a minha cunhada escreveu pedindo que trouxessem o corpo, eu li a carta resposta que criança, eles arrancariam, eles o mariam com três anos, mas adulto, só com cinco anos, o que a gente pensou é que eles iam tirar o corpo de lá, botar seja o que fosse, tá, porque no dia que o policial veio deixar esse bilhete, esse envelope para meu esposo, ele disse assim, teu pai está lá, mas pode trazer, só não pode abrir a urna, meu esposo era assim, meio duro também, disse para ele, pois fique com ele que eu não sei se é ele, quem sabe que vocês já fizeram do que fizeram, se não botaram alguém lá dizendo que é ele, e não foi, e depois ninguém foi mais, e foi esfriando, mas hoje, Daniel, né, hoje, doutor Daniel, para mim, para mim que estou aqui, eu sinto, porque eu já acostumei sem ele, eu não vou, eu não tenho falsidade, eu não tenho, falsidade, eu já acostumei sem ele, só que nunca acostumei da maneira como ele morreu, entendeu, e trazendo, como o Manuel falou, se for realmente os restos mortais dele, para trazer para cá, para mim, é uma vitória, para mim, é uma maravilha, nós vamos ficar devendo a vocês, que se interessaram por isso, muitas coisas, tá, ou muita coisa, uma coisa grande, grandiosa, tá, pois é, sei que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, mas para nós é uma honra, para nós é uma honra, deixa eu te falar, quando minha esposa morreu, o meu filho, mandou fazer a sepultura, bem pertinho da minha sogra, naquele dia, deu uma chuva grande, encheu aquele buraco, e nós fizemos em outro lugar, quando a chuva parou, meu filho mandou fazer novamente, cobriu com a laje, tá lá ligada a veinha dele, se esses ossos chegarem, essa alçada, esse corpo chegar, e a gente colocar ali dentro, para colocar uma placa assim, eu quero que volte bem grande, com letras bem legítimas, bem visíveis, aqui jaz e caminondas, e dona Avelina, eu sei lá, uma coisa bonita, eu vou estudar ainda, para botar lá, entendeu? É alegria, para mim, não é coisa de chorar, porque vocês estão aqui, mexendo com isso, dizer, ah, mas por que, o que que querem com isso, uma coisa já há tantos anos? É tantos anos, para quem se gloria, para quem não dava valor a ele, ou não dá até hoje, que acha que ele morreu como indigente, que foi jogado no mato, teve um final infeliz, e a família não teve condições financeiras de buscar, né? E lá ficou. Um homem que foi, não é para mim, não é uma das que foi, tá? Honesto, sério, bom pai, e bom soco, que eu posso te afirmar, que para mim ele era ótimo, né? Porque ele tem morrido, quem dizem que quer ser bom morrer, mas não, eu tratava ele bem, e ele levou daqui muitas coisas, e o exército ficou, jogou na água, de cuidar, sei o que, porque ele foi tirar aquele, secar aquele poço, ele tinha 18 anos, que ele pelejava para tirar aquilo ali, ele dizia para mim, minha filha, ela é mancha, ela tem diamante, e naquele ano, alguém ajudou ele a comprar aquele motor, levou o motor em cima de um caminhão tanque, parou lá na minha porta, aquele meu filhinho estava dormindo, e ele chegou e encostou assim na rede, nenenzinho do papai, e ele, eu primeiro estou vendo isso, e nós acompanhamos até a beira da estrada, ele saiu felicíssimo, com aquele motor. E eu sou que me bicicleta, que eu venho em Maracujá. e ele foi, montou, montou o barracão, os trabalhadores, quando o exército chegou, tirou ele de tempo, como diz a turminha nova aí, tirou de tempo e matou, porque eu digo que eles mataram, ele não morreu de doença, o médico que assinou aquele atestado, dizendo que ele morreu de anemia, profunda, que é o primeiro item que tem lá, errou, não vou dizer nada, porque ele não tinha anemia, ele não tinha doença nenhuma, meu sogro tinha 68 anos, você olhava para ele, e parecia um menino de 50 anos, prova tanto que ele estava no garimpo, trabalhando, isso prova que ele não era velho, ele não era doente, e para morrer de anemia, ou eles tiraram o sangue dele todinho, dando choque, sei lá o que, dissolvendo qualquer coisa lá, porque anemia ele não tinha, ele era o moreno corado, com os olhos verdes, bem moreno ele era, mas moreno do que esse negro aqui, e era sábio, então é o que eu tenho a dizer, que eles mataram injustamente, foi crueldade, foi muita maldade, muita humildade daquele povo naquela época, no dia desse eu vi uma audiência com os caras lá, sabe, daqueles meses daquele tempo, já todos dois velhos de cabeça branca, nada a declarar, realmente, a gente fica com raiva deles, mas eles eram mandados, eles eram os cão-mandados, eu acho que era, fazia isso, porque naquele tempo era o tal de Garrasca Azul, que era o presidente da república, que já se foi não sei para onde, que deu o tempo, lá onde ele mereceu, e obrigava a fazer, se não fizesse, eu acho que era assim, também não sei se, mas aqueles que faziam com maior maldade, é porque ele já tinha inclinação de ser ruim, aqueles que dava choque, como deram no meu sogro, é porque ele tinha inclinação de ser ruim, ele era mau.